Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar, eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação, pelo amor de Deus se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar, eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher, escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação, pelo amor de Deus se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama, sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa, na rua. Obrigado, gente. Valeu. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui, nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou, parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor, você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor 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 Eu odeio quando você está batendo a porta Você me escutar Mas agora quando sempre sai De repente volta e pede pra ficar Sempre age por impulso Tem o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe em mim as coisas Essas quais fui eu sempre te vejo Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Eu odeio quando mexe em mim as coisas 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 Eu odeio quando mexo minhas forças Vasco, eu sempre digo Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade De me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito da gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca me neguei assim Até você De mal faz bem Pra mim Vamos soltar nosso coração e cantar pra que a gente ama Todos juntos Vai me neguei assim Até você De mal faz bem E pra mim E pra mim Até você Pra mim Obrigado Obrigado Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te amei, me apaixonei Esqueci o que eu perdi Me dediquei tanto no que Pra te ser perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei que foi feita pra mim Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Que tá aí você E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Pois acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem 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 A lua que prometi está ali E o sol só amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos, fui engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviando Que me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando o amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz E me fazer feliz Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Eu me envolver Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoa Sem mágoas Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Que o coração, ele é sempre Capaz de amar Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Eu me envolver Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é Julieta Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Não, não Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato O espelho fumaçado Um recado seu Uma paixão de modos literários Você é Julieta E eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você me arranha E no final de tudo sou eu Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Eu não me sinto bem Quando vejo você com outra pessoa Chega a doer Chega a doer meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar E ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita Vê se acredita Que eu mudei Quero uma chance Agora Deixa eu te provar Que eu sou aquele cara Do crime e do beijo Se quiser Eu apago os meus contatos Se quiser Eu paro de beber Se quiser Troco os meus amigos por você Por você Se quiser Se quiser Vou morar em outra cidade Se quiser Tudo te endereço amor E se vier comigo Não vai correr perigo De se arrepender Não é se outra vida Por você Eu não me sinto bem Quando vejo você Como outra pessoa Não chega a doer Meu coração Meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar E ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita Que eu mudei Quero uma chance Agora Deixa eu te provar Que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser Eu apago os meus contatos Se quiser Eu paro de beber Se quiser Troco os meus amigos por você Por você Se quiser Vou morar em outra cidade Se quiser Mudo de endereço amor E se vier comigo Não vai correr perigo De se arrepender Não é se outra vida Por você Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se você quiser Eu apago Eu apago Se quiser Eu paro de beber Se quiser, troca os meus amigos por você Por você Se quiser, morar, eu vou te dar Se quiser, tudo que eu sou E se vier comigo, não vai morrer ferido de se arrepender Não é sem outra vida por você Sonhos, planos, do dia pra noite Tudo isso se perdeu Gotas rolam a cada movimento Que a vida me remete Nos nossos lábios Completo de um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim Hoje vejo o fim Entendo que O dia não Não chega para quem merece ter Dia bom também Me relacionar Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços de outro alguém Eu sofro, mal de ver Alogante, mas precisa estar distante Pra você olhar Pra trás e perceber Que sou eu O teu ponto seguro Do seu coração mudou no seu O abraço mais intenso O beijo mais gostoso É meu O seu ponto seguro Do seu coração mudou no seu O abraço mais intenso O beijo mais gostoso É meu O dia não Chega para quem merece ter O dia não O dia não O dia não Chega para quem merece ter Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços de outro alguém Eu sou o grande e ver Alogante, mas precisa estar distante Pra você olhar Pra trás e pensar Eu sou o grande e ver Eu 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 O teu ponto seguro Do seu coração mudou no seu Eu 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 O prazo mais sincero, o peso mais gostoso É meu, só meu, só meu, só meu É só meu Um abraço mais sincero Um abraço mais sincero Pra você que se apaixonou recentemente por alguém Você vai entender o que eu tô falando Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volta e vem eu tô me briscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Não é por nada Às vezes, acho até que eu tô sonhando Volta e vem eu tô me briscando Pra ter certeza que tudo é real O amor, o amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor, o amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Obrigado! Pensa que eu não reparei E você passou no clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando no avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu vou observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existia eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em fim Que levou de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Não conseguia te perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existia eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em fim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que eu não faria Pra esse amor vencer Que eu não faria Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Não conseguia te perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Não conseguia te perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você E eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar no ouvidinho Eu que amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Oh, 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 oh Não vejo a hora de chegar o dia Para o terceiro a sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amare, amar Eu te amo, eu te amo, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu te amo, eu não te amo Vou gritar, vou gritar, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar com o vizinho Eu te amo demais Eu te amo demais Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desconfaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desconfaça Tá me deixando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Tá me deixando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Tá me deixando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas se a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender Todo bem em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender Todo bem em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse invitar? Pra onde quer que eu olhe lembro de você Não sou comigo aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Assim era melhor Não dar outra ilusão Mas se a gente aprende A vida é uma escola Eu drogo a despertar Do teu lugar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender Todo bem em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo, noite e dia Quero me prender Todo bem em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão Pensando em você E aí? Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Eu andei errado Eu andei errado Pois a vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar 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 Tô fazendo amor Como outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se impede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando desejo Venha teu nome Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer E dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando desejo Venha teu nome Que eu chamo É teu nome Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando desejo Venha teu nome Que eu chamo É teu nome Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Só pensando no teu jeito Já dá a mãozinha pra cima Todo mundo vai Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu sei que é difícil ver eu doar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Eu quero ouvir Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perdi de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perdi de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Senão eu vou aguentar Se eu te perdi de vez Se eu te perdi de vez Vai ser Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder, te vencer, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder, te vencer, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder, te vencer, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer a Deus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de esse, eu não vou aguentar, eu vou morrer Morrer Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Lá, 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 lá Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Contrizia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que esconde a foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Contrizia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que escoita da foto na verde não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra ver se o mar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra ver se o mar Tu vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade A maré é consagrado pra quem sabe amar Obrigado Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha, bote os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a pera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca, vou fugindo, não escapulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima nessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando faz a tentação Mas quando faz a tentação a gente fica sem noção Pede a linha sem querer saber Aí é outra dimensão Bota o parede nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Cara na cara, cara na cara, cara na cara, cara na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Fala baixinho que lindo e pode saber que a gente tá aqui Aqui, aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha, mode os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a pedra, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca, por rugindo não escapulir Se alguém nos pega, é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando faz a tentação, a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão Aí é outra dimensão com a parede nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, suor pingando corpo e febre Você em transe susurrando, segurando a morte Eu me engano, eu sou da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, suor pingando corpo e febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rascando a minha roupa embaixo de uma só Cara, 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 deixa a pele Suor picando, corpo e febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rascando a minha roupa embaixo de uma só Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente Obrigado.